Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom tropa, hoje finalmente vim trazer um novo modelo de base pra vocês galera Aquele modelo de base do vídeo do servidor anterior aí né tropa Que era a base anti-hacker né bem Vou fazer um tamanho menor aqui tropa, vou explicar pra vocês primeiro A primeira coisa que você tem que entender tropa, é a questão do espinho tá Bom né, se você colocar o espinho no chão e levantar a fundação tropa Independente da altura tá galera, se você levantar a fundação por exemplo dessa altura aqui ó Né, não vai servir pra nada esses espinhos tá tropa, não serve pra nada Por que galera? Como eu falei pra vocês, o hack ele não fica invisível tá tropa Não existe hack que fica invisível, a questão é que você não vê o hack tropa É diferente do hack ficar invisível né, o personagem ficar invisível Na verdade o hack galera, quando ele fica invisível ali pra você, que você não enxerga ele É porque ele tá debaixo da terra deitado tropa Você entende que se você colocar a fundação tropa, por exemplo Deixa eu quebrar a fundação, colocar a mais baixa Se você colocar a fundação por exemplo dessa altura aqui ó Quando o cara usa o hack tropa, ele fica invisível É porque ele tá debaixo da terra deitado tá tropa, ele corre deitado Por exemplo dessa altura aqui tropa, você colocar a fundação ó Em cima do espinho O hack galera, ele vai ficar por cima da fundação Por cima do espinho tropa Então o espinho não vai fazer efeito nenhum né tropa Não vai matar Só que também você não pode deixar a fundação muito baixa Por quê? Porque senão você vai morrer do seu próprio espinho né tropa Aqui agora eu não tô morrendo porque eu tô no servidor mod aqui E esse servidor aqui está com, se não me engano, quase um milhão de vida né Então você nunca vai morrer aqui pelos espinhos né tropa Mas vamos lá galera, a altura ideal galera É você deixar a fundação o mais baixo possível E aí você só levanta só pra esconder o espinho galera Porque aqui ó, essa altura tá vendo que eu não tô morrendo E a altura da fundação tá baixa tropa Ou seja, quando o hack ficar invisível Que na verdade ele vai estar deitado debaixo da terra Vai acontecer o quê? O espinho vai pegar ele tropa, tá vendo? Então ele não consegue galera Se ele ficar invisível, ele morre pro espinho E se ele ficar visível, você vai fazer o quê? Vai colocar a rascador na sua base Porque se o hack não morrer pro espinho, ele tem que ficar visível Ele tem que se mostrar, ele tem que sair de baixo da terra O problema é que se ele sair de baixo da terra O rascador que você tem na sua base vai matar ele Independente se é rascador mesmo ou não Pode colocar também que ele lança chamas tá galera Coloca o máximo possível Então é isso galera, eu vou fazer o quadrado aqui onde eu vou fazer minha base tá E aí eu vou fechar tudo isso daqui de espinho tá tropa Eu vou fechar tudo isso aqui de espinho galera E aí eu já volto com vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo também né E eu tô até atrasado na verdade O vídeo já era pra estar pronto antes né bem Platino, fala mais devagar Platinovski Tem vezes que eu falo muito rápido né tropa Na verdade sempre falei muito rápido né Não sei o porquê Bom galera, lembrando também Se você não for inscrito no canal Já se inscreve e deixa o seu like bem Aí galera, enche tudo de espinho aqui Platinovski, pelo amor de Deus Platinovski Não tenha preguiça de espinho não Platinovski Mete espinho Platinovski Vai farmar madeira bem Vai fazer espinho Não tenha dó de espinho Não adianta você colocar espinho um separado do outro Porque não vai servir pra nada Tá com preguiça de farmar? O loot que você farmou o hack vai vir e vai pegar na sua base tá? Então não, larga de preguiça Platinovski Vai farmar Como eu falei galera Tô fazendo a base aqui menor tá? É, no caso aqui seria pra squad Ou até inclan daria pra jogar na base O inclan no caso seria um pouco mais apertado né Dá pra você fazer maior do tamanho que você quiser tá bom? Agora que eu vou fazer a parede dupla tá? Eu vou puxar nove fundações Tá? Pra quem não sabe fazer a parede dupla Você puxa nove fundações quadradas E aí você quebra oito e deixa uma pra trás E essa uma que você deixou pra trás Você puxa com fundação triangular tá bom? Agora que eu vou quebrar ó Deixei uma pra trás lá tá bom? Contei nove Essa última que eu deixei pra trás Agora eu vou puxar a fundação triangular Até chegar lá perto da base Chegando perto da base Vou colocar uma fundação quadrada de novo né E aí vai ficar a parede dupla ó Tá vendo? Pronto Olha lá o espaço que ficou certinho tá vendo? Tem gente que faz isso aqui no olho né troca Igual eu fazia antigamente né Quando eu não sabia Aqui do lado você não precisa fazer tá? Então é isso galera Eu vou fazer essas fundações duplas aqui Em volta da base inteira E aí eu já volto com vocês aqui Com as fundações todas duplas já tá bom? Esse aqui você faz se você quiser também tá galera? Você não precisa fazer a parede dupla na sua base Mas eu acho bom galera Porque fica mais segura a base tá bom? Pronto troca Agora aqui por dentro da base não tem mais nada Tive que colocar umas câmaras ali Pra aparecer um cara aqui Querer me matar E acabou até me matando na verdade né Outra coisa também galera Na hora de você colocar a porta Sempre coloca a porta dupla Por que troca? Se você colocar a porta simples Eu vou colocar uma aqui pra vocês entenderem Se você colocar a porta simples O que vai acontecer? Quando você colocar as forjas aqui ó Você vai ficar fazendo um bug aqui ó Quando você for passar na porta A vez que você nem conseguir passar na porta Você não consegue Porque você coloca a parede dupla É porta dupla É simples tá? Então tem que colocar a porta dupla Tá bom galera? Sempre usa a porta dupla Porque se não é hora que você colocar a forja Você não vai conseguir passar na porta E aí você tem que quebrar a própria porta da base Então coloca já a porta dupla Pra não ter perigo depois né Agora que é só fechar a base inteira aqui de porta né Depois tem que lembrar de colocar a parede dupla também né Se não eu acabo esquecendo ainda Beleza? Pronto Agora aqui é só a outra porta aqui Pronto Agora aqui ó A porta tá aqui galera Você vai marcar ó Você vai ir pro lado contrário da porta Deixa eu colocar as outras paredes aqui Porque se não eu vou acabar esquecendo galera Da parede dupla né Beleza? Vou colocar aqui também Vou colocar os quatro canos da base Que eu tinha esquecido Prontinho Prontinho Falta mais um lado E aí vamos colocar Começar a colocar os roofing já né Pronto Acho que acabou trofa Pronto Agora aqui galera ó A porta da base tá aqui Então você vai colocar a porta de saída da base Do lado contrário tá? No caso tá ali Então você vai colocar a saída da base aqui ó Do lado contrário da porta tá trofa? Porque se o cara raidar pelas portas Independente do lado que ele for Pra esquerda ou pra direita A quantidade de bomba que ele vai usar galera Vai ser a mesma tá bom? Porque tem a mesma quantidade de porta aí Beleza? Não é só colocar os roofing em volta né trofa? É lembrando galera Se você quiser fazer porta Teto duplo também Ali na parte de baixo Você vai colocar aqueles Meio teto Meio teto não galera Aqueles triângulos né Pra você colocar a parede dupla aí Tá bom? Eu prefiro não colocar galera Porque você usa mais loot né trofa? Pra você fazer um teto duplo aí Fica mais caro do que você Aumentar o teto da base pra cima né Só fechar aqui agora Aqui tem outro segredinho também tá galera Depois desse teto aqui Tem outro segredinho também Não é nem tanto pra hack né trofa? É qualquer player né Que consegue fazer esse bug aí Aqui galera Onde tem esse x aqui trofa? O cara consegue bugar tá? Aqui no caso já vão morrer no spin lá né trofa? Porque eu já coloquei spin na parte de baixo Tá vendo? O cara vem aqui e fica rodando Vai lá na fundação da base Daí lá o cara consegue ver a sua base tá? No caso aqui como já tem spin embaixo O cara já teria morrido né trofa? Mas por segurança galera Vamos colocar mais spin ali tá bom? Então vamos fabricar mais spin aqui Não tenha preguiça de farmar Vai lá farm a madeira e mete spin bem E outra galera Não adianta você colocar spin só onde tá o loot tá trofa? Porque o hack vai chegar lá perto da sua base O hack ele pode colocar bomba também E ir com bomba E vai dar só as últimas duas paredes do seu loot Da sua base Onde que tá o loot Então coloca spin desde a primeira fundação da sua base Até na última lá onde tá o loot tá bom? Coloca o máximo de spin possível E aconselho vocês também galera Ao usar outra conta de vocês Ou alguém que não vai construir a base Pra colocar os spins Por quê? Porque os spins galera Também dá limite de construção tá? E também faz parte dos itens de construção Então quando você colocar o spin no chão Você já vai começar o seu limite ali tá? Então se não me engano é 800 né? Que você consegue colocar Resumindo né Platinovski A pessoa que for colocar o spin Não pode ser a mesma que vai colocar Vai fabricar a base tá? Por quê? Porque senão na hora que você vai fazer a sua base Sua base vai ser uma minúscula né? Porque se você fizer a base grande Vai te dar limite de construção tá bom? Então sempre usa aí outra conta beleza? Aqui o teto galera Como eu não vou fazer teto duplo Então eu vou fazer a parede normal Aqui também se você quiser colocar tá? Os spins Não precisa mais né? Aqui já tem dois spins Um na fundação e outro no teto Essa aqui já seria o terceiro spin No segundo teto Então não precisa colocar tá? Eu coloquei ali porque eu tinha aqui na mão Aí vai na sua escolha também Mas como eu falei pra você né? Já tem um spin de baixo ali Em cima do teto Então não precisa colocar mais né? Quando o cara for bugar ali Já vai morrer O luxo dele já vai ficar ali mesmo É bom colocar no último teto também né galera? Porque as vezes o cara vai bugar aqui dali E morre com o luxo lá dentro né? Aí você não precisa quebrar todos os tetos Pra pegar o luxo do cara Então você coloca no primeiro teto O cara já morre logo no primeiro Aí você quebra só um teto né? Pra poder pegar o luxo do Platinovski E se você não for inscrito no canal também Platinovski já se inscreve E deixa o seu like bem Chegando aí né galera A marca dos 50k né bem E como prometido tá galera Assim que chegar esses 50k de inscrito Eu vou fazer vídeo pra vocês aí Mostrando o rosto né? Eu vou fazer um vídeo pra vocês de agradecimento Mostrando o rosto já Especial de 50k E aí depois eu vou começar a fazer aí Lives também né galera? Já mostrando o rosto né? Com câmera e tudo Então vai ficar bem legal tá bom? Sempre coloca também galera Aquela cruzeta ali tá tropa Pra você É pro cara Como eu expliquei pra vocês no vídeo anterior lá né tropa Pro cara não conseguir colocar A bomba no meio dos 4 tetos tá? Quebrar 4 tetos ao mesmo tempo Então ali ele vai ter que escolher qual teto quebrar Bom galera Esse servidor mod aqui tropa Não veio o corpo de rifle né? Aí eu não consigo fabricar aqui o rastreador galera Mas tem um vídeo já que eu expliquei pra vocês Como que buga esse rastreador aqui tá? Aqui você vai usar duas contas tá Platinosa? Pra quem não sabe galera Tem um outro vídeo aí no canal Que eu expliquei como que buga o rastreador aqui tá bom? Mas você vai usar duas contas Uma você coloca esse roof Esse cantoneira E o outro você coloca o rastreador tá bom? Você tem que apertar pra colocar os dois ao mesmo tempo Lembrando Coloca primeiro o rastreador no cima de alguma coisa Pra depois você colocar ele ali no local bugado Porque se você tiver com o rastreador na mochila E querer colocar ele direto Ele vai quebrar tá bom? A gente vai acabar perdendo o rastreador Então primeiro coloca ele no chão Depois você pega ele E vai colocar lá em cima pra você bugar ele tá? Agora aqui o teto do... O muro né galera Colocar a fundação em volta aqui da base Lembrando galera Aqui no muro também tropa Aqui também tem que ter espinho debaixo do muro Debaixo da fundação do muro tá galera? No caso a fundação baixa aqui tá bom? A fundação alta já não precisa Aqui pra quem não sabe Você aperta aqui nesse básico É livro Não sei o que tá escrito ali E aí você consegue colocar a fundação alta Uma grudada na outra tá? Pra quem é novo no jogo a vez não sabe É só você apertar naquele botãozinho ali Escrito livre E aí você consegue grudar uma parede alta Na parede baixa aí beleza? Pronto galera Já rudei tudo aqui de fundação Agora aqui em volta Eu vou colocar os roof né? Lembrando o muro você pode fazer De qualquer jeito tá galera? Desde que a fundação seja alta Tem gente que faz isso aqui também ó Não precisa fazer isso aqui tá A fundação é gabinetes Essas coisas O máximo de gabinete possível Que ninguém vai vir conseguir Raidar você aqui tá? E outra coisa Pratinovski Não adianta você colocar a base Deixar a base de madeira de pedra Pratina Nada segura pedra Nada segura madeira Pratina É só 10 bomba óleo Pratina Farma Pratina Vamos farmar Pratinovski Bom galera Aqui em volta você já sabe né galera Meter rastreador pra todo lado né? E aqui eu vou fazer a entrada da base tá tropa? Eu tinha até esquecido de fazer a fundação baixa ali Mas já vou fazer aqui agora E já vou entender né? Aqui também galera Mete espinho aqui também ó Não fica com preguiça não Pratinovski No muro em volta ali ó Você também coloca espinho tá? Enfim galera Toda a fundação da sua base Faz parte da sua base Só não no muro da fundação alta não precisa Porque não vai fazer diferença nenhuma Se tem ou não os espinhos tá? Aqui também ó Coloca espinho aqui também Foi aqui que o Haki morreu né galera? Que o outro foi com a O outro burrão Foi com a medalha na mão E foi buscar o luxo do outro né? E acabou ficando lá também A parte de dentro lá galera Não entrar o luxo Já vou explicar pra vocês também tá galera? Lá também tem um segredinho É... Pro Haki não conseguir te raidar tá? Como vocês viram no vídeo lá Mesmo com os espinhos Mesmo com tudo certinho a base O Haki na filha da mãe Conseguiu chegar no gabinete da minha base E ainda raidar o gabinete né tropa? Porém galera Que que o Haki faz? Ele nasce dentro do gabinete tropa É assim que os Haki fazem O Haki ele nasce dentro do gabinete Então de dentro do gabinete É... Ele só coloca as bombas galera Na parede ou no teto É... Mesmo estando dentro do gabinete ali tá bom? Vou colocar o gabinete pra lá de fora aqui agora né? Que tem que colocar tá galera? Coloca 10 contas possível galera Se você tiver 20 contas Coloca 50 gabinete pro lado de fora da sua base Mas mete gabinete Porque o Haki ele raidou um gabinete E já toma ban na hora O Neste agora tá investindo pesado galera Nesse negócio de ban tá? Então ele tomou... Raidou um gabinete e já toma ban na hora tropa Até o cara que ele é outra conta O navio já saiu do mapa tá? Não me pergunta meu O que que tem a ver esse navio galera Vejo muita gente perguntando Ah o que que tem a ver o navio? Eu não sei galera Não faço ideia disso daí tá bom? Não sei o porquê Mas só sei que o Haki funciona É... Raidar gabinete Quando o navio tá no mapa Não sei porque isso Só sei que é assim tá bom? Bom eu vou lá dentro agora Explicar pra vocês a parte de dentro tá tropa? Aqui ó Você vai colocar o gabinete galera Vai escolher o local pra você colocar E aqui ó Bem no cantinho com o gabinete virado tropa Você vai colocar um rastrador De preferência Esse rastradorzinho pequeno aqui ó Esse 556 tá galera? Por que tropa? Esse é um rastrador de espingarda ó Porque esse rastrador Os pés dele não é tão largo quanto o outro Você coloca ele aqui E aí você pega e vira o gabinete O que que vai acontecer? O bico do rastrador Vai ficar passando por dentro do gabinete Então se o Haki nascer dentro do gabinete O rastrador vai virar E vai matar ele dentro do gabinete Então ele não tem como te raidar Galera é impossível Só que é melhor ainda né galera Você colocar em algum local aqui dentro Uma tesla né tropa Aí acabou galera Não tem como o Haki te raidar tá bom? Por que galera? Como eu falei pra vocês Pro Haki te raidar Por baixo da terra Por raidar só o gabinete Ele tem que ficar invisível E ficando invisível Ele não tá invisível na verdade Tá invisível pra você Mas na verdade ele tá debaixo da terra Debaixo da terra ele morre pro spin Então ele não vai chegar no seu gabinete Quando ele chegar aqui dentro da sua base Porque o Haki galera Se eu não me engano Ele consegue chegar aqui dentro da base E aparecer só aqui dentro da base E aí quando aparecer O rastrador já mata ele Tá bom? Então é isso aí O vídeo vai ficar por aqui